Olá gente, lerei um poema deste livro aqui chamado Deriva, da poeta, romancista e contista Adriana Lisboa. Poema intitulado Ordens do Patrão. Tempos fechados, calcários, tempos de trens atrasados, de plágio, de sono mal dormido, de bocas escancaradas, de verbos escancarados, de títulos obscenos. Mas como renegar nossos pés descalços. Tempos de dor, de dízimo, tempos que uns tantos contemplam como se nada, como se numa sala de cinema. Mas por isso mesmo, tempos de meter as mãos no bojo da terra mais preta, mais podre, arrancar dali a insurreição de um pé de fruta, de um vivo. Tempos de descumprir as ordens do patrão.